Fazenda Musical, com oferecimento Hotel Fazenda São Gabriel em Brasópolis. A Hospitalidade Mineira é cortesia da casa. A Hospitalidade Mineira é cortesia da casa. A Hospitalidade Mineira é cortesia da casa. Estamos começando o programa Fazenda Musical. E você que nos acompanha, não sai de frente da telinha não, porque hoje aqui comigo... É, belezura! Eu vim trazer uma notícia boa pra você. Qual que é a notícia, Filadero? A audiência tá subindo! Beleza! Beleza! Muito obrigado a todos que nos acompanham. E nos sigam nas redes sociais, certo? Nos sigam no Instagram, entra ali no Face, curte a gente lá, curte o programa, porque ó... É bom demais, queremos vocês aqui, hein? E olha, hoje, nesse parco, nesse instante, nós estamos trazendo um mineiro aqui. O que? O mineiro é o mineiro! O mineiro é o mineiro dos bão! Diz que o melhor queijo é o queijo mineiro. Falaram mesmo. Você já comeu o queijo mineiro? Opa! Nós são paulistas, mas nós come queijo mineiro. Ah, meu Deus do céu! É caipino, mas não é bobo não, né? E diz que uma das vozes mais bonitas de Minas vai tá aqui nesse parco. Eu também ouviu falar. É a voz mais bonita lá do sul de Minas. Isso! E vai fazer o quê? E todo o Brasil, gente! Isso aí, gente! É! Esse menino que tá aí vai arrebentar. Vamos lá! E aqui agora com a gente, Islândia Leonard, diretamente... Tudo bom, gente? ...do Fazenda Musical, pra vocês aí acompanharem, hein? E aí, meu querido, como que tá aí o coração aqui, chegando aqui em São José, aqui no Clube Luso? O que você achou do clube? Pô, rapaz, já tá quase saindo pra boca já. O clube lindo, parabéns aí, o proprietário. Coisa mais linda do mundo, viu, gente? E falar só de tá aqui, o coração já parou de bater, começou a apanhar já. Não, mas não para o coração, que é o meu que não tá parando, que eu conheci o C faz tempo. Esse menino aqui toca, toca muito, viu? Mas agora, chega de conversa que eu quero ver ele cantando. E vocês aí também. Guarde esse nome, Islândia Leonard. Você vai ouvir muito ainda, hein? É isso aí. Beleza! O programa! Fazenda Musical, gente! Arrebentando no Clube Luso-Brasileiro. Cantar essa música chonada demais, que foi escrita pelo nosso amigo Rick Renner. E quem gravou depois foi o Daniel. É uma música muito bonita hoje, que fala do progresso, né? Da vida do sertanejo, que o povo tá deixando pra trás. Mas nós não vamos deixar morrer, não. Levantei a tampa, voltei ao passado, meu mundo guardado dentro de um álcool. Encontrei do fundo, todo emboerado, meu velho laço, bom de couro prum. Estrada que era vermelha de terra, eu progrediando o cheiro da poeira da estrada. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu. Poeira do laço, só essa saudade, poeira da cidade é a poluição. Não se vê vaqueiros tocando boiada, trocar o cavalo pelo caminhão. E quando me bate saudade do campo, pego a viola e canto a minha solidão. Não tenho mais nada aqui na cidade. E quando a tristeza bate de verdade, eu mato a saudade nas festas de pião. Estrada que era vermelha de terra, meu progresso trouxe o asfalto comigo. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu. Um projeto pra estourar. E aí, Island, o que você tá achando aqui desse nosso público, do nosso programa? Pessoal tudo bom, gosta das mesmas coisas que a gente, né? A gente acha que tá lá em Minas, tá sabendo muito, mas o pessoal de fora tá mais sertanejo que nós lá. Aí, viu, viu? Vamos ver se no final de semana lá a gente bomba lá, hein? Pô, desde já convidando a todos pra estar com nós lá no São Gabriel, né? Hotel Fazenda São Gabriel. É isso aí. Uma coisa que o palco do Fazenda Musical tem recebido vários artistas, de todas as gerações. E a gente receber aqui esse garoto, 18 anos, vem de Minas, esse mineirinho aí, de Brasópolis. É, Minas, o ar. É um roche não, parece que abriram a gaiola e ele saiu cantando. É isso aí, isso daqui foi um achado, gente. Então, é muito importante a gente ver que a música sertaneja tá na voz dos jovens também, né? Tá propagando, isso é bacana. É. Muito bom. Isso é o melhor que não pode deixar morrer. A música sertaneja, o modão, a música caipira, a música raiz, tem que continuar. E por isso, mais um pouquinho de Islândia no Fazenda Musical, diretamente do Luso Brasileiro. Só pra vocês aí, hein? Ei, belezura, gente! Lá no alto da montanha, numa casa bem estranha, toda feita de sapé. Parei uma noite a cavalo, por mod de dois estalos que eu vi lá dentro o baileiro. Apeei com muito jeito, ouvi o gemido perfeito de uma voz cheia de dor. Você, Tereza, descansa, jurei de fazer vingança pra mod do meu amor. Pela fresta da janela, de uma luzinha amarela, de um lampião quase apagando. Eu vi uma cabocla no chão e o cabra tinha na mão uma arma do mião. Virei meu cavalo a galope, risquei de espor e chicote, sangrei a anca do tarro. Desci a montanha abaixo e galopeando meu macho, seu doutor foi chamado. Voltamos lá pra montanha pra montanha, pra aquela casinha estranha, eu, mas seu doutor. Topei com um cabra assustado, que chamando mais pra um lado, a sua história contou. Há tempo eu fiz um ranchinho, pra mim acabou pra morar. Pois era ali nosso ninho, bem longe desse lugar. Viver um ano feliz, sem nunca ir se esperar. E muito tempo passou, pensando em ser tão feliz, mas a Tereza notou, felicidade não quis. Pois meu sonho nesse olhar, paguei caro o meu amor. Por causa de outro caboclo, meu rancho ela abandonou. Senti meu sangue ferver, jurei a Tereza matar, o meu alazão a riei. E ela eu fui procurar, agora já me vinguei. É esse o fim de um amor, essa caboclo eu matei. É a minha história do tudo. E aí, belezura gente, fazenda musical. Belezura! É isso aí Filadelfisland, que música boa hein. Fala a verdade. E você está tendo o privilégio de estar aqui ao lado do nosso principal, o nosso artista top do Vale do Paraíba, o nosso caipira Filadelfisland. Isso daqui é famoso demais, isso daqui é só dele por onde passa. Obrigado. Já falaram lá que é irmão, eles falam que é primo do Mazaropi, né? É, na realidade meu pai era primo, por consistência eu também sou primo. Com certeza. Filadelfisland, eu vou chamar a nossa assistente de palco aqui. Por favor Michele, faz favor. A nossa assistente de palco, ela queria cantar um pouquinho uma música aqui com você aqui. Boa! Será que a gente consegue fazer um refrãozinho com ela? Para você ver, você que está nos assistindo, espera um pouco Juan. Juan, você que está nos assistindo, essa moça, além de ser uma moça muito bonita, ela tem um voizeirão de roxinó, gente. Uma voz que ó... E a gente não pode esconder o sucesso das pessoas. Com certeza. A gente está aqui, a nossa obrigação como artista, como apresentador, é levar para o mundo, para as pessoas, o talento das outras. E ela vai cantar aqui. Você quer cantar de pé, quer sentar do lado, o que você prefere? Pode ser o refrão da evidências. E nessa loucura de dizer que não te quero... Canta uma palinha, ele vai acompanhar você aqui na viola. E nessa loucura de dizer que não te quero... Vou negando as aparências, disfarçando as evidências... Mas pra que viver fingindo... Se eu não posso enganar... Meu coração... Eu sei que te amo... E chega de mentiras... De negar o meu desejo... Eu te quero mais que tudo... Eu preciso dos teus beijos... Eu te entrego a minha vida... Pra você fazer o que quiser de mim... Só quero ouvir você dizer que sim... Diz que é verdade... Que tem saudade... Que ainda você pensa muito em mim... E diz que é verdade... Que tem saudade... Que ainda você quer viver pra mim... Beleza... Uma salva de palmas... Uma salva de palmas... Pra Michele Manzetti... E pessoal... Na próxima gravação do nosso programa... Ela vai estar cantando com a banda dela... Só pra vocês aí que estão nos acompanhando... Aguardem... Bacana demais... Muito obrigado... Obrigado pela oportunidade... Obrigado a você querida... O que você achou? Bom... Chique... Bom demais... Não é? Bom demais... É como diz Mineiro... É trembão? Trembão... É... Beleza... Mas agora... Agora... Nós vamos parar... Todos os vagão junto... Filadérfia... Vamos parar um minutinho... Agora nós vamos parar dois minutos... E já voltamos... Com muito mais... Gislande e Leonardo... Só pra vocês... Obrigado... Junte a vontade de um passeio com a família... Se hospedando no Hotel Fazenda São Gabriel... Em Brasópolis, Minas... Todo o conforto de uma fazenda... Com chalés aconchegantes... Com vista panorâmica para o lago... Suítes confortáveis... Café da manhã completo... Restaurante com comida típica mineira... Reservas 3536411695... Hotel Fazenda São Gabriel... Em Brasópolis, Minas... A hospitalidade mineira... É cortesia da casa... Fundada em 2013... Na cidade de Brasópolis... No sul de Minas... A Ecobras... Soluções sustentáveis... Trabalha com conhecimento... Qualidade e gestão... É uma empresa... Que atende com serviços de engenharia... Meio ambiente... Topografia... E segurança do trabalho... A Ecobras... Atua em todo o território nacional... Desenvolvendo e executando projetos... Com excelência... Entre em contato... E solicite o orçamento... Estamos voltando com o programa... Fazenda Musical... E aqui do meu lado... Islândio Leonardo... E Filadelfo Caipira... Aê, belezura... E vamos de musicão? Vamos de música... Vamos de música... Qual que é a música, Islândio? Vou cantar aqui agora... A música do Teodoro Sampaio... Vestido de seda... Teodoro Sampaio... Vestido de seda... Islândio Leonardo... Tô fazendo a musical... Só pra vocês... Quem souber, canta... Eu queria que você voltasse... Ao menos pra buscar... Alguns objetos... Que na despedida... Você não levou... Um matão ousado... Caído no campo... Na penteadeira... Um vestido velho... Cheio de poeira... Jogado no quarto... Com marcas de amor... Vestido de seda... O seu manequim... Também te deixou... Aí no cantinho... Não tem mais valor... Se não tem aquela... Que tanto te usou... Eu também não faço... De um trapo humano... Sem minha querida... Ousado e jogado... Nos cantos da vida... Não sei o que faço... Sem teu grande amor... Eu já me acendo... A luz do meu quarto... Quando vou deitar... Porque eu não escuto... Vejo no espelho... Os meus olhos chorando... Não vou na cozinha... Pra não ver... Dois copos vazios... Na mesa... Fazendo lembrar... Com tanta tristeza... Da última noite... Que nós nos amamos... Vestido de seda... O seu manequim... Também te deixou... Aí no cantinho... Não tem mais valor... Se não tem aquela... Que tanto te usou... Eu também não faço... De um trapo humano... Sem minha querida... Ousado e jogado... Nos cantos da vida... Não sei o que faço... Sem meu grande amor... É... Belezura gente... Fazenda musical... Com slam... Eu vou falar uma coisa aqui... Antes de você falar qualquer coisa... Esse menino canta... Interpreta a música... Eu tava vendo aqui... O rosto dele... As expressões dele... O sentimento que ele colocava... Na música... Ó... É muito bonito... Sabe que música eu lembrei... Que eu acho que você vai poder cantar... Não sei hoje... É... Galopeira... Galopeira... Nunca mais esquecerei... Eu não sei... Eu ia cantar... Você viu? Canta mais com o Sabiá... Isso daqui... Você precisa ver lá no banheiro... Galopeira... Mas agora... Você já cantou essa música? Rapaz... Eu já risquei ela algumas vezes... Quer cantar um trechinho aí? Diretor... Dá pra cantar um trechinho? Vamos ver? Tem que aproveitar essa voz de Rochinó... Vamos embora... Foi no baile Assunção... Capital do Paraguai... Onde eu vi as paraguaias... Sorridentes a bailar... Galopeira... Galopeira... Eu também entrei dançar... Oi, galopeira... Nunca mais te esquecerei Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Oh meu Deus do céu, bom demais Agora Vou falar pra você É bom demais É o programa Fazenda Musical, gente Mas agora a gente vai parar Dois minutinhos só pro intervalo E a gente volta com muito mais Deslã de Leonardo Só pra vocês, hein Junte a vontade de um passeio com a família Se hospedando no Hotel Fazenda São Gabriel Em Brasópolis, Minas Todo conforto de uma fazenda Com chalés aconchegantes Com vista panorâmica para o lago Suítes confortáveis Café da manhã completo Restaurante com comida típica mineira Reservas 3536411695 Hotel Fazenda São Gabriel Em Brasópolis, Minas A hospitalidade mineira É cortesia da casa Se você vai construir ou reformar Não esqueça A Comercial Tuam possui duas lojas em Taubaté E ainda conta com o maior centro de distribuição do Vale do Paraíba Sempre com atendimento de primeira e entrega super rápida A Comercial Tuam possui tudo para sua reforma ou construção Sempre com produtos da melhor qualidade e com o melhor preço do mercado Além de um prazo mais que especial para você cliente Venham conferir em nossas lojas tudo o que a Comercial Tuam possui para vocês Estamos te esperando Venham e confiram Comercial Tuam construindo sonhos nos mais diversos lares Revestimento Porto Ferreira 33x45 somente 19,95 m² Forro de PVC branco Madex com fibra 200x8mm por R$ 12,38 m² E para fechar com chave de ouro Telha ondulada com fibra 2,44x1,10 Só R$ 33,90 cada São 40 anos de tradição Venha para a Comercial Tuam Polo Sistemas Contra Incêndios Com experiência de 34 anos A Polo Sistemas Contra Incêndios Vem atuando sob as normas mais exigentes do mercado Entre em contato agora e peça um representante Para um orçamento sem compromisso Polo Sistemas Contra Incêndios Sempre preservando a vida e o meio ambiente Minha pobre vida Já não tem sentido Sou um barco perdido Num mar de tristeza Sem os beijos teus Traga-me seu corpo Para os teus abraços Mate o meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Esse é o programa Fazenda Musical Gente Só com sucesso Islã de Leonardo Arrebentando Só com música boa É isso gente Veio lá do sul de Minas Para estrelar aqui no palco Do Clube Luso Brasileiro Quero estar agradecendo O pessoal da Brahma Eu fico triste até De estar agradecendo agora Porque nós estamos chegando Ao final do programa Mas não fica triste você não Porque semana que vem Tem muito mais Mas eu quero agradecer Ao pessoal da Brahma Ao Michel Ao pessoal da Silk Art Ao pessoal do Salão da Lu Quero estar agradecendo também Ao Depósito Barão Comercial Tuã Quero estar agradecendo A todos que tiveram aqui Presentes com a gente E ao Filadelfo Maravilhoso Que está aqui do meu lado Que vai estar sempre Com a gente no programa As bailarinas Que estão aqui ao lado Por favor As bailarinas E Ao nosso cantor Maravilhoso Que está aqui Filadelfo Olha Eu sei que você tem Uma música Gente Ele tem uma música De autoria Uma música Que toca o coração Essa música Ele vai estar cantando agora Para estar encerrando o programa Eu quero estar agradecendo A direção do Apolo A direção do Iuler Produção com o Mark A minha querida Adriane Alves Jace A todo som Com o Marcos Paulo MP Som Agradecer ao pessoal Do Relicário Que são O pessoal Que nos forneceu Esses quadros Aqui lindos Um eu vou levar Para minha casa Bonito né gente Fica bonito lá em casa Não fica um quadrão desse Mas é isso aí gente O programa está chegando No final Eu quero estar deixando Que dia 26 de janeiro Nós vamos estar aqui Nesse mesmo palco Esperando vocês Para fazer aqui Dessa festa A melhor festa Sertaneja Do Vale do Paraíba Então Precisamos de vocês Para aqui Estarem curtindo com a gente né Mas Island Vamos terminar esse programa Com música boa Sim bora Lembrando que segunda-feira Eu estou indo lá Gravar essa música E daqui um mês Já tem material já Pô Certo Aí Daqui um mês Material de Island E ele vai estar voltando Aqui Para estar apresentando Material para vocês E quem quiser Estar contratando Island Qual que é o telefone Island 992497528 Qual que é o DDD DDD35 Isso aí Minas Gerais Minas Gerais Agora Quem não conseguir Está ligando para o telefone Do Island Pode estar mandando mensagem Para o programa Que a gente repassa Para ele Ele vai cantar aí Na sua empresa Na sua casa Aonde for Restaurantes Bares Fazendo eventos Shows E ele vai cantar Uma música De autoria dele Como é que foi Quando você fez Essa música Rapaz Eu Quando eu faço Sempre música Assim É porque Deus ebra Com a mulher Ah Então é música De fossa Não É quando a mulher Bate nele Se fala Isso daqui É difícil Sofrência De amor Revolido De cachaça Mistura tudo Aí A mulher brigou Comigo um dia Rapaz Eu comecei a escrever A música A hora que ela Ligou para fazer As fases comigo Eu estava no meio Da música Eu briguei com ela Para acabar De terminar Olha só Vocês ouviram Gente É isso aí Mas agora Vamos de música Então E quantas músicas Você já escreveu Rapaz Hoje eu tenho Oito músicas De autoria Olha só Oito músicas De autoria Bacana E voltam Dessa música De sua autoria Chama na mesa De um bar Mesa de um bar Slande Leonel Pessoal Semana que vem Tem muito mais O programa Fazenda Musical Um abraço Para Dona Izete Vilhena Presidente do clube Luso Brasileiro Forte abraço Dia 26 de janeiro Tem mais Fazenda Musical Amigo já é tarde Vamos embora Eu também sou perdido E sou jogado O mundo afora Desde que ela me deixou Pegou a mala E foi embora Eu não sei mais o que faço Com meu coração Amigo sei que já Passou por isso Mas agora eu tô perdido Já não sei o que fazer Coração tá machucado Tá com medo de sofrer Desculpe, mas eu vou beber Na mesa de um bar A gente enche a cara E começa a beber Um corre atrás do outro Que é pra esquecer Aquela que faz meu coração sofrer Na mesa de um bar Eu vou ficar tentando Seu nome esquecer Seu beijo Seu rosto Noite de prazer E se eu lembrar Amanhã é na cachaça Que eu vou morrer Amigo já é tarde Vamos embora Eu também estou perdido Estou jogado O mundo afora Desde que ela me deixou Pegou a mala E foi embora Já não sei mais o que faço Com meu coração Fazenda Musical Com oferecimento Hotel Fazenda São Gabriel Em Brasópolis A Hospitalidade Mineira É cortesia da casa Jornal da cidade É cortesia da casa Para receber Um abraço E vai abrir